Aê, macho! Bora! Olha a delicinha aí agora! Aô, minha delicinha! É piazão, o dono do gostosinho! Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até feito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Aô, minha delicinha! Volta pra vida minha! Aô, minha delicinha! Volta pra vida minha! Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até feito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte De saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Ah, minha delicinha! Ah, minha delicinha! Volta pra vida minha! Volta pra vida minha! Se diz Marini Ah, minha delicinha! Volta pra vida minha! Aquela mexidinha! Aquela mexidinha! Só você que tinha! Só você que tinha! Aquela mexidinha! Só você que tinha! Só você que tinha! Aquela mexidinha! Só você que tinha! Só você que tinha! Aquela mexidinha! Tô sozinha!